Olá, meus amigos novalimenses. Sou Jaco Nias, conhecido carinhosamente como Jacó. Estou aqui mais uma vez para colocar meu nome à disposição como candidato a vereador por Nova Lima. Fui vereador por quatro mandatos e durante esse tempo apresentei projetos que contribuíram para o crescimento e transformação na vida de muitas pessoas. Apresentei um requerimento para a aquisição das primeiras dez marcas de hemodiados para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Participei efetivamente do corte de gastos realizado na época pelos 15 vereadores a fim de implantar um centro pediátrico no Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Com a nossa participação, diversos jovens tiveram a oportunidade de concluir o ensino superior através de uma parceria realizada entre o município e algumas faculdades que concederam bolsas de até 50% para os alunos novalimenses. Diante disso, venho mais uma vez pedir o seu voto para que eu possa fazer o que sempre fiz, que é cuidar das pessoas. No dia 15, vote Jaco Nias 17-000. 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 Legenda por Sônia Ruberti